A primeira palavra é empatia, que é esse sinal aqui, empatia, que é como se você estivesse pegando o sentimento da pessoa, o sentimento da pessoa e colocando em você. Então esse é um sinal que eu gosto muito, de literalmente você se colocar no lugar da outra pessoa. O segundo sinal é o sinal de obrigado, porque como eu tinha falado em português, a palavra obrigado, ela expressa você reconhecer aquele favor que a pessoa fez e você falar obrigado é como se você dissesse que irá retribuir esse agradecimento. É como se você tivesse que um dever, uma obrigação de retribuir aquilo que a pessoa fez por você. E na língua de sinais não, na língua de sinais o sinal de obrigado está ligado à mente, à razão e à emoção, que é a mente e o coração. Então você agradece a pessoa de mente e o coração a ela, obrigado. Então pra mim esses dois sinais são assim os mais lindos e perfeitos de todos, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!